Um dia a areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos na água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Nas luzes e o colorido, que você vê agora. Nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada, me faz ficar contente. Você só deseja agora, voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde, e o seu olhar tristonho, deixa sangrar no peito, tomar saudade um sonho. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.